Autoriza Matheus Candançã. Enfiou o John Kennedy, tem o cano, ele atrasou a passada, bateu pro gol! Vitor Luiz se posiciona com a canhota. Vem o Andrei, passa da bola, Bruno, passa, vem o Vitor, passa, esquerda do gol! Marcelo recoloca a bola em jogo, John Kennedy, o urso, marcado contra dois, balançou o lateral da grande área, Daniel! Perna direita, levantou, forte na segunda trave, o toque de cabeça, ela fica viva oferecida, Fábio! Gol! Defendeu o goleiro! Com o Curitiba, Diogo tá pedindo no miolo da grande área, pisadinha, que jogada pra fora! Arregou, balançou com a direita, escapa da marcação, toca na meia-lua, voltou pro cano, o cano não bate, Marcelo partiu, pediu, cano! Que golaço! Gol! Gol do maior artilheiro do Brasil! Gol enfiada pro John Kennedy, o Marcelo acompanha pelo meio, o John Kennedy, vem, limpou com a canhota, bateu na trave! Marcelo, uma delas, levantou na boca do gol, Marias, na trave! Marias recuperado, o colombiano vai encarar, de frente, balançou com a canhota, bateu, espalma, Luan Poli, escanteio! Doze finalizações pro Fluminense, contra a sete do Curitiba, vem mais uma, John Kennedy trouxe pro pé direito, bateu, golaço! Gool do Urso! Pro Fluminense! De passe no campeonato, bola do Marcelo, e que bola! Tá na grande área, o John Kennedy diz, palma, Luan Poli! Impossível dessa agressão mental, Arias perdeu, atenção, Andrei, Arias se recuperou, uma sobra, olha o gol, na trave! Não entra o chute do Bruno Gomes! Limpou, rolou atrás, cabe até o chute, recebe, bateu com o desvio! Gool do Curitiba!